Música No dia 18 de outubro, a Aleve deixou de ser um laboratório do curso de turismo para se tornar uma das empresas júnior da UF. O evento teve como objetivo inaugurar essa nova fase e contar para os alunos as novidades da empresa. A intenção do evento é expor a Aleve, a nossa nova empresa júnior, para o mercado e para o corpo discente e docente da universidade. Então, como empresa júnior de turismo e hotelaria, nós queremos atuar com viagens, eventos e consultoria e hospitalidade. Então, o ideal dessa inauguração é expor quais serviços nós vamos prestar à sociedade. O Aleve era um laboratório de eventos, né? E nós desenvolvemos um trabalho, já tem seis ou sete anos que a gente desenvolve esse trabalho e o nosso desejo, há quatro anos, é transformar o Aleve numa empresa júnior justamente para que a gente possa profissionalizar os alunos, inseri-los no mercado de trabalho e dar uma dinâmica mais profissional ao nosso trabalho. Nós desenvolvemos durante esse tempo uma excelência em alimentos e bebidas, mas nós sabemos fazer muitas coisas. Eles participaram de um treinamento durante as férias com vários consultores, consultores da área financeira, consultores da área de elaboração de projetos e aí a gente conseguiu registrar a empresa. Hoje é o nosso grande dia que a gente está lançando oficialmente a nossa empresa júnior da Faculdade de Turismo e Hotelaria. Ela representa um método de aprendizado para nós que é absolutamente fundamental, inclusive na transformação nessa direção que é o aprendizado ativo, onde o aluno, ao invés de ser um recipiente de conteúdo, ele constrói o conteúdo a partir da experiência de buscar soluções para problemas e na construção de projetos. Então a empresa júnior tem esse papel fundamental na formação do profissional e também na prestação de serviço à comunidade. ele também tem um papel importante de agregar valor à sociedade, de transbordar o conhecimento da universidade para gerar emprego e renda para a sociedade de modo geral.